Darcyde, light this bitch up É filho, é quadrado o que vocês querem, então toma Ó, lisa pai, lisa, você tá doido mano, olha Salve salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje trouxemos aí ó, a famosa baratoca Que eu sou suspeito de falar né mano, que a minha tá ali Quadrado também é meu sonho hein pai, olha E essa aqui é lisa mano, já vamos trocar ideia com o brabo aqui Fala aí mano, tranquilidade irmão Mano, você apresenta pra rapaziada hein Da brincadeirinha né Mano, se você quiser desligar ela lá pra gente trocar uma ideia sobre o projeto Top irmão, vamos falar um pouco dessa joia Dessa louça né mano, porque Cê é louco, olha isso mano Mano, linda demais, não tem nem o que falar, linda demais Vamos falar um pouco sobre ela Quanto tempo cê tá com o carro, como que foi pra você pegar ela Mano, eu tô dois anos com o carro, é pra ajudar agora em março Eu ganhei ela em 2021 Cê ganhou mano É, eu ganhei ela todos os finalzinhos Tem engraçada a história, porque meu pai, ele antes de pegar os carros de nome da loja Ele mandou a foto pra mim, mostra, aí mandou a foto dela, olha eu vou pegar isso daí Eu falei caramba, se for pegar então eu tenho que deixar baixa com roda Aham Falei pra ele brincando Aí só deu risada nem nada Aí no final do dia Ele só soltou a chave, não tô a sua Leve embora Se você quer me encher, você mexe, faz o que quiser aí É Tem nada a ver com isso Top, mano Tá aí, cara, mano Aí a gente foi montante um pouquinho em pouquinho Da hora, mano E fizemos tudo, né Então, tá com você há dois anos, né Dois anos Pegou o original Zona já E deixou a bichuda, mano E esse set é perfeito, né, cara Não tem Não, tipo assim, não tem erro Você quer ter um quadrado e falar Mano, vamos montar um set Pra não ter erro, mano É orbital e chão, mano Não tem como Na dúvida, mano Nossa, linda demais Essa aqui é modelo? CL CL Qual que é o ano dela? 94 94, mano 6 É 1.6 AP? 1.6 AP Nossa Aí faltou um caracol, hein, pai Faltou Aí faltou, hein, mano Olha 1.6 A Olha, ó Olha, ó A chama no caracolzinho, mano Olha Roda que você tá usando, irmão É orbital do Nune 18 Tala 7 Tala 7, mano E não dá ruim, tipo assim, estercer Como que é? Não é bom, não, viu É? Tem que passar um pouquinho de De roupa, né Como dizem, né É Dessa altura a gente pegava frente, mano É Dessa altura Suspensão Suspensão Aí ela tá Tá toda alta, ou? Mano 6,6 A metade Tá toda alta Por conta da ponta de eixo Tem ponta de eixo, mano Da hora Da hora E Pneuzinho? 65,40 65,40 É os das 18 Mano, e é conforto, mano É de boa pra andar? Mano, fala pra você Que conforto tem É, não vai ter lógica Que conforto que nem um carro original, né Porém Conforto tem Eu não sei como que seria a tala 6 Eu acho que seria bem melhor É, né Entendi, mano É, ele lançou as talas 6 aí Já dá pra Não, então E outra dá até pra dar um grauzinho Já, né Pai Você é louco Mano, foi feito algum retrabalho Parte da frente, alguma coisa? Mano, o sol bateu para a lama Fez ponta de eixo e levantou com o tempo Longarina não fez nada? Nada, nada Sem corte nenhum Top, mano Top roda numa altura linda, né, mano? Uma altura bonita, né Que top, mano Talvez se baixasse mais Teria que fazer algum trampo, né Ou não? Teria, acho que sim É E aí já dá um trabalhinho, né É, né Dá um trabalhinho pra andar Entendeu E você roda direto com ela, não? Mano, eu tô ultimamente agora Assim, tô morrendo Mas Só o garagem É Dá até dó, né, mano Porque o bagulho Eu vou falar pra você Você bater no dia adinho Um carro desse aqui Mano, vocês não estão entendendo O que eu tô falando O bagulho é liso de verdade, mano É liso Olha isso Carro 90 aí 94 94, mano Nossa Aqui é Vai tomando de verdade, mano Linda, linda E fora que Os detalhes, né Esse para-choque mais claro, né Junto com os frisos, né, mano Eu acho Mano, eu acho lindo, cara Essa cor desse para-choque Eu acho que Casa perfeita com o quadrado, mano Casa perfeita Manteve ali os borrachão Original do CL, né Tudo originalzinho E uma coisa que eu ia te perguntar Ela já veio sem rack? Veio sem rack A ideia Cheguei até a comprar o rack Achei no OLX Tava louco pra colocar o rack E... Mas aí Depois aí Levou pra punilaria Pintar E depois Pronto Ah, mano Já desistiu Não dá É Entendi, hein No caso do rack Então é furado Então O pessoal fala que Um vem com CL original Desse jeito sem rack E outros vem com rack Com CL também Da hora, né, mano Top demais Top demais Bom, vamos dar uma olhada Na interna da bichuda Se você quiser ir do outro lado, ó Que aqui é pra chorar, hein, pai Você que curte carro Original interna, filho É aqui que vocês vão gostar, ó Aí, ó Vai tomando Olha os forros de porta do bagulho Você acha que é zero, mano? Olha os bancos Você acha que é zero, filho? Olha Original dela Original Mandou refazer Ele fez Top, mano Fez tudo Tudo Olha o teto O bagulho, zero Que lindo, mano Parte do Do assoalho Que coisa linda, mano E quadrado é Mano, quadrado não tem nem o que falar, né, mano É sonho de qualquer moleque, né, não? É sonho Quantos anos você tem? 18, mano 18 anos E olha a braba que já tá na mão, filho Mano, eu com 18 anos Se eu falar o carro que eu tive pra você, mano Você chora Olha aí lá atrás Olha o tampão do bagulho Zero, mano Painelzinho Ó, volante quatro bola Quatro bola Tem que ter, né? Quatro bola Tem que ter Aí, ó Mas tá o canela fina, né? Fica Sei que é o original dela, né? Fica o original dela Sim, aquele volante lá Na minha opinião Eu não curto não, cara Não, é até bonito, né? Mas quatro bola Quatro bola é outra pegada, mano Outra pegada Painelzinho verdinho, né, mano? Verdinho Mano, louco demais É, mano Esse painel é um charme também, né, mano? Tem um teclado, mas Sim, sim Esse aqui também é Nervoso, mano Mano, vamos dar uma olhada No porta-malas da bichuda Porque Vamos mostrar tudo desse carro Tudo Olha Seu carro 2022 faz isso? Seu carro 2022 não faz isso, ó Não faz Certeza Aí, ó Nossa, mano Olha o porta-malas disso aqui Tem maldade, né, pai? Mano, explica um pouco pra gente O que você tá usando aí Eu não manjo, viu, mano? Não Não Mas bate forte Mas bate Você que toca Bota pra tocar, toca E para toca Tem um porta-malas que é Generoso, né, cara? Então Ó Tudo Todos nos detalhes, mano Que coisa linda, cara A peçarinha, né? Não tava nada assim, na verdade O original dela só tava Na alta mesmo Aham Aí esse tampão Pegamos do GL Sim Você vê aqui até marrom, né? Aham Vamos dando A manta, né? Debaixo, né? Que trazia tudo no preto E aqui já tava Só não tava num lugar, né? Aham Meu, e dá um charme no carro Você vê Agora Brincadeiras à parte Carros 2010 2015 2020 Não tem um acabamento Que tem nesse De verdade, mano Olha o acabamento Olha isso aqui Ó Mano, é outro nível, cara Até Olha aqui, rapaziada Até o acabamento Aqui embaixo tem, ó Nem na minha não tem Na minha tem Mas tá tudo que nada Que lindo, mano Que lindo De verdade, irmão Motorzinho Vamos dar uma olhada no motor, né? Tem que mostrar tudo, filho Aqui na frente Você já vai tomando Com o Xenão O Xenão Setinha conjugada Que tem que ter no quadrado, né? De lei Olha o cofre disso, mano Mano, você não anda com o carro, não, cara Certeza Não ando, não ando Certeza, filho Olha isso Olha o cofre disso aqui, rapaziada Você acha que a gente tá brincando? Olha isso É carro de garagem Olha o cofre disso aqui, mano Meu Deus do céu, mano Motorzão AP, né? Motorzão AP, mano Ponto 6 O jeito que veio tá, mano Mexendo mais em nada Sequinho, zero Mexendo em nada Nada, nada, nada Top, mano Isso que é legal, né? A gente, claro, trocou, né? Não, sim, né? Detalhes, né? A gente mexeu em detalhes e... Já era, filho Tinha um jeito Olha Seladinha, filho Vai tomando Linda demais Acho que não tem o livro Tá queimado ali Com a luz da bateria Trocando na hora Tem um pico É? Caramba Aqui, ó, detalhezinho Eu nem tinha visto, mano Nem tinha visto Mas olha o louço aqui Olha o carro Cara, lindo demais, mano Lindo demais Você acha que a gente esqueceu De algum detalhe? Não, acho que não Simples e objetivo, né, mano? Aí foi Tapa na cara de verdade Olha Que louca, mano Que louca Bonzão, você quer agradecer alguém? Ah, mano Primeiro a gente chamou o pai, né? Me deu aí os presentes Foi mó da hora, mano Vamos dar junto Que legal Agradecer também o alemão Foi o mineiro aí Tirou tudo do carro Deixou tudo 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 da parte da pintura Tudo mais O cara é bom demais O pessoal lá dos anos Do... Montou as condições Isso Do rocos pequenos Sim E é isso, mano Mandar um salve aí Pra galera da loja Aí, ó Lembrando, rapaziada Aí, ó O mesmo carro Que a gente filmou ali A L200 Se você não viu esse vídeo Corre lá e assiste Que eu vou deixar Pra vocês aqui Tá? Nessa loja aí, ó Aqui Tem mais cobradinho Aí, ó Quadrado é o que não vai faltar, né, pai? Isso é louco Top demais Precisou de... Se interessou em algum carro, mano Entre em contato com os caras aí Que os caras vão desenrolar Certeza Isso é certeza Sem o carro Você não vai sair, né? Não Top demais, irmãozão Obrigado Eu que agradeço Mais uma vez Satisfação aí total Em poder mostrar esse projeto Pra rapaziada Um projeto Que eu vou falar pra vocês Rapaziada Louça De verdade, mano Lindo, lindo O carro é no detalhe Não tem o que falar E lógico, né? O set que casa com Qualquer projeto, né, filho? Vai tomando Uma rabetona Essa aqui é rabetão, hein, mano? Essa aqui é rabetão, filho Vai tomando Olha que linda, mano Rapaziada Essa daqui merece seu like Se inscrever no canal Certeza, mano Essa daí Eu não preciso nem pedir like aqui Que essa daqui Eu tenho certeza Que vocês vão se inscrever aí Fechou? Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui!